É hora de se reunir com os top líderes em um lugar incrível, trocar experiências, comemorar todas suas conquistas, cercado por belíssimas paisagens e decidir o futuro do seu negócio. Segundo Esmeralda Dreams Hotel Bourbon Cataratas, Foz do Iguaçu, Paraná Hotel Bourbon Cataratas, Foz do Iguaçu Hotel Bourbon Cataratas, Foz do Iguaçu